E aí pessoal, bem-vindos ao canal História da Psicologia TV. Hoje começamos com a nossa nova série de entrevistas para entrevistar um dos meus melhores amigos aqui no Rio de Janeiro, um cara muito interessado, muito conceituado, muito interessante e que acabou de trabalhar a sua tese de doutorado. Quero dar as boas-vindas para o Hugo. Hugo, bem-vindo ao canal História da Psicologia TV. Obrigado, André. Agradeço o convite e estamos aí porque precisar. Vamos lá. Estou super curioso com relação a esse roteiro. Espero contribuir aí na produção de conteúdo audiovisual do canal. Valeu mesmo pelo convite. Me sinto honrado. Eu que agradeço aí você ter aceitado o convite, né? Então eu quero apresentar o Hugo. O Hugo acabou de defender o doutorado dele em História das Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A tese dele tem o título, né? O Burburinho das Almas, Querelas e Outras Histórias da Psicologia Brasileira, que foi orientado pelo professor Arthur Ferreira. E aí, como você defendeu agora há pouco ou poucos meses do seu trabalho, o Hugo, eu queria que você falasse um pouco mais a sua tese, o processo dela, o que você poderia nos introduzir em relação à sua recente tese. Bom, vamos lá. Eu acho que falar de tese em um momento depois que se defende é sempre muito sensível para o pesquisador, né? Porque eu acho que o pesquisador, ele precisa de um momento justamente de distanciamento da tese depois que ele defende. Já eu não defendi mês passado nem mês de atrasado, mas já tem alguns meses aí, né? Foi justamente quando estourou a pandemia que eu consegui defender a minha tese com alguns atrasos, mas ainda estou me sentindo, assim, naquele momento de precisar respirar um pouco mais ainda até publicar e até mesmo voltar a falar sobre o assunto. Mas a minha tese, na verdade, ela nasceu ainda no mestrado, né? E quando eu digo nasceu no mestrado, não estou me referindo, assim, exatamente às perguntas que eu coloquei ou a literatura que eu investiguei. Não, acho que algumas das coisas que eu já estava pretendendo desenvolver, mesmo teses, algumas questões mais de análise, elas já estavam colocadas nos meus diários de pesquisa da época do mestrado, né? No mestrado, eu analisei relações históricas entre psicologia e educação no Brasil, né? Durante aquele período ali de final de império, início da Primeira República, avancei ali até a década de 1920, só que durante o mestrado, conforme eu fui lendo as minhas fontes, eu comecei a me deparar com uma série de outras fontes que eram absolutamente esquisitas para qualquer historiador da psicologia. Porque quando você... um historiador, seja da psicologia, da psicanálise, de qualquer disciplina psí, ele muitas vezes corre para os livros didáticos, para os laboratórios de psicologia, para os serviços que existiram dentro de hospitais e escolas, né? E como a minha pesquisa, no mestrado, ela teve uma metodologia um tanto quanto solta, quer dizer, eu não fui em cima de uma obra específica, eu não fui em cima de uma prática específica, né? Eu comecei a ter um exercício muito aventureiro em cima das fontes primárias. Então, eu investigava todo e qualquer tipo de livro de psicologia publicado naquela época. E, para minha surpresa, muitos dos livros que eu encontrava lá na Biblioteca Nacional, aliás, essa é uma informação importante, basicamente toda a minha pesquisa de mestrado e de doutorado foi realizada no acervo da Biblioteca Nacional, um pouco do Arquivo Nacional também, e uma e outra biblioteca mais particular, aliás, mais particular, não, mais local, mas boa parte do acervo foi na Biblioteca Nacional. Conforme eu ia lendo as obras, eu tomava nota, e no final das contas, conforme eu fui montando o meu arquivo de pesquisa, eu comecei a me deparar com o seguinte fato, assim, eu estava vendo obras de psicologia que não tinham absolutamente nada a ver com qualquer instituição de psicologia, com laboratório, com nada. Eram obras de psicologia que tinham por objetivo analisar a cidade, analisar o brasileiro, analisar uma determinada transformação, e esses trabalhos carregavam essa alcunha de psicologia, psicologia crítica, psicologia de não sei o quê, e isso começou a me chamar muita atenção, né? Então, eu peguei esse acervo super esquisito de obras e transformei isso num problema para o meu doutorado, num seguinte estranhamento, assim, como é que pode um psicólogo, ou seja, treinado nos métodos da psicologia, e que muitas vezes se volta para a história para reafirmar o próprio presente, ou seja, buscando a cientificidade da psicologia, buscando as primeiras instituições, os primeiros cientistas, o que ele faz com esse tipo de fonte que não tem nada a ver com o que ele estuda atualmente, né? E que de modo algum pode confirmar ou trazer problemas para ele atualmente, né? Quer dizer, são fontes completamente estranhas. E aí eu transformei justamente isso no meu problema de pesquisa, que carrega esse título que, ao mesmo tempo, é, digamos assim, um pouco estranho, né? O burburinho das almas, mas é nesse sentido, de que quando você investiga uma história, seja ela de qualquer ciência, você encontra ali uma série de coisas esquisitas, né? Textos que ninguém nunca analisou, práticas que nunca foram, que nenhum historiador se debruçou, e essas coisas, elas não são exatamente histórias paralelas às histórias conhecidas. Muitas vezes estão ali na mesma temporalidade, no mesmíssimo lugar, mas que se cruzaram com aqueles personagens que a gente conhece muito bem, né? Um exemplo clássico que eu dou aqui, pra encerrar já essa resposta pra gente ir desenvolvendo melhor os tópicos, né? É, por exemplo, quando o Manuel Bonfim fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental, que é considerado, digamos assim, um marco na psicologia brasileira, na psicologia científica brasileira, naqueles primeiros anos da década de 20, havia um outro personagem que também publicou textos de psicologia, mas que não tinha nada a ver com isso. Por exemplo, o João do Rio. O João do Rio, escritor, jornalista, ele ministrou algumas conferências ali durante a primeira década do século XX, e em 1910, 1911, compilou essas conferências e deu o título de psicologia urbana. Quer dizer, é uma psicologia que nasce a partir de um sujeito que perambulou pela cidade, que foi em tudo que era esquina, em tudo que era buraco do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, mais especificamente, descreveu ruas, descreveu o que via, descreveu o interior de casas, de hospedarias, foi em tudo que era lugar, e se espantou e se maravilhou com aquilo que ele viu e que ouviu, e colocou isso tudo em histórias do livro dele, e publicou isso como sendo psicologia. Como é que você explica uma coisa dessa? E que tipo de circuito a gente pode inserir essa obra numa história da psicologia? É muito difícil fazer isso se você considera o passado da psicologia como alguma coisa que nasce lá com os padres, e que em determinado momento, os médicos e os educadores passam a ocupar um determinado lugar, e dentro dessa historiografia, você não consegue encaixar personagens como o João do Rio. E o objetivo da minha tese foi justamente esse, contar outras histórias, colocar em relevo outros personagens. E isso é muito interessante, porque trazer novos personagens, o ato de trazer novos personagens auxilia que o campo colocasse em uma posição de renovação, interromper essa lógica de celebração de nossa psicologia científica, e das nossas descobertas e tal, e você insere a noção de psicologia numa perspectiva muito mais coletivizada, muito mais popularizada, muito mais aculturalizada do que a atual conjuntura da historiografia da psicologia. Mas o que eu gostaria de saber melhor é o seguinte, você me falou que o seu trabalho foi feito na Biblioteca Nacional. Como é que você rastreou as suas fontes, os seus dados, para você construir sua tese? É, esse foi um dos momentos da minha pesquisa, assim, que foi muito experimental, muito de tatear, muito de se mergulhar nas fontes mesmo. Eu não ia com... Mesmo no mestrado, assim, quando eu ainda estava nessa de investigar as relações entre psicologia e educação, as primeiras práticas de laboratório nas escolas brasileiras, quando eu ainda estava muito apaixonado por essa ideia, por essas relações, mesmo circunscrevendo dessa forma, eu olhava para os arquivos lá da... Quando eu digo arquivo, eu estou me referindo àquelas gavetas da Biblioteca Nacional em que você analisa, em que tem uma série de fichas dentro e aí você vai folheando ficha por ficha até ver qual é a obra que te interessa. Isso foi um aspecto da minha pesquisa. Eu não fiz no computador da Biblioteca Nacional colocando uma palavra-chave e aí colocando... filtrando os resultados, né? Eu fui nas gavetas lá, então eu olhei gaveta por gaveta, um exercício bastante exaustivo, inclusive, e olhando ficha por ficha, seja tanto por ordem alfabética de autor quanto por letra no campo, por exemplo, letra F de fisiologia, E de escola, P de psicologia, e tudo que era a letra que eu colocava que eu podia achar interessante, P de patologia, D de doença, C de criança, assim, tudo que você possa imaginar, foi um verdadeiro brainstorm no mestrado em que eu fui levantando bibliografias, fontes primárias completamente diversas, assim, um exercício, como eu falei, muito experimental mesmo, de cair dentro do acervo e ver o que o acervo podia me mostrar, né? Eu sempre fui muito essa coisa de gostar muito de livro antigo, de fontes primárias, sempre tive isso, mesmo de entrar antes da universidade, eu sempre preferi os cebos aos livros novos, essa coisa do livro antigo sempre me apaixonou muito. E eu mantive esse espírito, né? Ao longo da minha pesquisa. Então, quando eu olhava aqueles arquivos, eu ficava maravilhado, então me deixava meio que levar por eles, né? E aí, conforme eu fui anotando, conforme eu fui investigando as fichas, independente se a obra me interessava ou não, eu fui reparando que havia coisas ali que poderiam ter relação com a história da psicologia, acho que nunca ninguém contava, né? Coisas que até hoje, então, não eram catalogadas ou então não eram incluídas numa lista de obras, ou ninguém falava nada sobre o autor, ou então o livro, ele às vezes parecia uma psicologia social, às vezes parecia uma coisa assim que eu não entendia exatamente o que era, mas que não entrava em nenhum circuito de história que eu já tinha lido. E aí eu comecei a rastrear essas coisas, né? Mas a partir de um exercício de tatear as obras mesmo, né? Então, é claro, eu tinha uma lista lá de obras que me interessava para a pesquisa do mestrado, que tinha a ver com psicologia fisiológica, psicologia experimental, laboratório de psicologia, laboratório de pedagogia, fui anotando tudo isso, mas conforme eu vi essas outras coisas estranhas, eu fui compondo uma outra lista do meu diário de pesquisa. E essa outra lista eu deixei ali no cantinho e ela me serviu depois para o mestrado. Então, foi basicamente um exercício muito solto, um exercício bastante condenável, inclusive, porque eu não tive ali uma coisa muito amarrada em termos de metodologia, mas eu fiz essa descrição na minha dissertação, fiz questão, né? A minha pesquisa foi se fazendo no processo, né? Não delimitei e executei. Não, eu coloquei minimamente algum objetivo, alguma diretriz, eu sabia exatamente o que eu queria, mas nessa abertura eu encontrei várias outras coisas altamente interessantes. Que essas, sim, amarraram o meu problema no doutorado. Como estudioso também de fontes primárias, eu me admiro muito da sua proposição metodológica, de você, uma coisa que a gente sempre conversa, de deixar as fontes falar, as fontes falarem. Vamos deixar a fonte pronunciar-se, vamos deixar as fontes dizerem elas próprias o que elas têm a dizer e depois a gente pensa sobre isso. O que você poderia nos explicar sobre essa... Eu não diria nenhuma metodologia, mas me parece muito mais uma postura do historiador. Me parece que é um gesto do ato de fazer história, um ato de pesquisar a história, bastante diferente das metodologias que eu tenho visto ou acompanhado aí nas minhas leituras em História da Psicologia. E me parece sempre que nós, assim, na História das Ciências, na História da Psicologia, nos aproximamos constantemente da metodologia das ciências naturais, que pensa em hipótese, variável, testes, e aí nós adaptamos essa forma de enxergar as fontes para essa metodologia naturalista. E você não. Você parte muito mais, assim, você parece um antropólogo em meio aos livros, você parece um sociólogo em meio ali aos textos, e você fala, bom, vamos ver o que essas pessoas têm para falar. Como é que está sendo para você? Como é que foi essa postura de um novo historiador que, ao invés de chegar munido de testes ou de hipóteses ou de proposições, chegou e falou, contem-me vocês o que vocês têm a dizer. Vamos dar voz a esses que foram silenciados. Eu olho, André, essa minha postura ou atitude, se é que a gente pode chamar assim de pesquisa, de uma certa maneira como uma limitação minha até como um pesquisador. Porque eu não fui treinado inicialmente nos métodos da historiografia, eu vim da psicologia. Então, talvez, se a minha formação fosse de historiador, que eu estou correndo atrás, comecei a correr atrás no doutorado, fazendo graduação em história e tudo, mas na época do mestrado, eu me deixei guiar muito pelo meu gosto, muito pela minha paixão de executar a pesquisa. Então, eu não sabia exatamente que instrumentos eu ia usar, eu sabia que eu gostava de fazer aquilo que eu estava fazendo, de abrir aquelas gavetas, olhar ficha por ficha, catalogar. E assim, eu valorizo muito, e já valorizava antes, esse trabalho do historiador de catalogar, de serializar, de quantificar, criar tabela, isso é um exercício maravilhoso. Isso é um exercício que exige uma metodologia sólida e eu acho que tem muito a contribuir com a historiografia, acho que a gente também não pode ter esse ranço com números, com tabelas dentro da história, que isso também não ajuda muito. Então, esse meu exercício, ele não foi executado dessa forma porque eu discordo do outro, porque eu critico o outro, mas é por uma questão mais pessoal, assim, de como eu me envolvo com o trabalho da historiografia. Exatamente, de ler as fontes primárias e a partir dessas fontes eu narrar uma determinada história ou contar o meu modo, que é mais ou menos isso que eu faço. E eu priorizo muito, claro, às vezes tem suas limitações, mas eu gosto de priorizar muito o material impresso, porque existe uma diferença entre, e aqui eu vou para o lado dos livros e vou para os jornais, existe uma diferença, assim, gritante entre você folhear um jornal e folhear um livro no acervo a você fazer a mesma coisa, só que pela internet no teu computador. Então, uma coisa é você pegar um livro lá com o bibliotecário e, a partir daí, você folhear folha por folha mesmo, ir no índice, ver as informações de capa, avançar capítulo por capítulo, tatear o livro. Outra coisa é você fazer esse exercício em casa com um PDF, dando Ctrl F e buscando exatamente aquilo que você estava querendo procurar. São duas experiências de pesquisas completamente diferentes. Uma pode te levar direto ao assunto e que pode, inclusive, te economizar muito tempo. A outra, ela pode levar para caminhos completamente diversos e pode te levar, inclusive, a não achar o que você estava buscando, seja porque o negócio estava muito escondido e dependia de um mecanismo de busca que, pessoalmente, você não consegue. E os jornais é nítido com relação a isso. Quando você faz a pesquisa pela biblioteca digital, o resultado é a página do jornal, é aquela coluna específica, mas aquilo é uma filtragem de toda uma riqueza absurda de informações que você não consegue nem sentir se você não estiver lá na instituição, que foi o caso de várias visitas que eu fiz para alguns jornados específicos que eu tive que folhear o jornal lá. Então, fui lá, folheei o jornal e consegui, porque, enfim, eram jornais mutilados, que estavam mutilados virtualmente. E aí, eu fui lá na instituição para folhear esses jornais, pedir autorização e aí me deparei com o seguinte fato, existe uma diferença gritante nessas experiências, porque lá, quando eu fui pessoalmente, eu tive que olhar coluna por coluna, ler todas as páginas até encontrar o que eu estava querendo. Então, eu acho que uma coisa, quando você tem esses mecanismos de pesquisa, de busca, para serializar, para compor um determinado arquivo, isso é maravilhoso, te leva a determinados lugares, mas esse outro tipo de experiência, em que você tem que se aventurar na fonte, se não fosse por isso, eu não tinha levantado meu problema de doutorado, essa que é a verdade. Ele só foi possível porque eu fui justamente para um lado em que eu não sabia que tipo de informação exatamente eu ia ler, mas eu ia encontrar ali coisas interessantes, algumas iam me servir, outras não. Me demorou mais tempo, fiquei meses e meses lendo os textos, mas ele me possibilitou contar outras histórias, que foi o caso da tese. Excelente. E as histórias que você traz são realmente muito particulares, não parece que estamos diante de um texto em história da psicologia considerando tudo que já se escreveu em história da psicologia no Brasil. E retomando, então, o pessoal que já escreveu, a historiografia que já foi construída e consolidada e que realmente é uma trilha que todos nós devemos seguir para compreender a psicologia no nosso país, você critica, eu não diria nem que critique, mas você aponta que na sua tese que acontece, muito aconteceu ou está acontecendo uma relação de construção historiográfica que aponta uma relação entre vencedores e vencidos e uma luta pela clareza, pelo avanço, pelo desenvolvimento e a gente até pode considerar dessa forma. mas você também conclama por uma história da psicologia crítica. Então, eu pergunto, considerando também essa metodologia, o tema que você aborda, a forma como você constrói o seu texto e também com uma linguagem mais poética, menos técnica, menos tecnicista, com menos conteúdos de... Assim, é muito menos o científico daquela forma clássica, daquela forma cisuda e muito mais uma leitura fluida, leve, que conduz o leitor em direção a um certo grupo de ideias e de histórias. O que é, então? Como você poderia dizer essa sua história da psicologia crítica? Na minha tese, eu, apesar de fazer uma análise do campo no primeiro capítulo, eu não me coloco nessa posição de alguma coisa mais crítica em relação a algo mais consolidado. e eu entendo que o campo da história da psicologia é um campo muito novo, se a gente considerar a psicologia no Brasil, ela data de poucas décadas, a sistematização de grupos, de pesquisa, de pessoas que estão envolvidas com a história da psicologia no Brasil, isso data, é muito recente, apesar de que os textos, eles, os primeiros textos têm aí quase 80 anos, tem mais de meio século, mas a consolidação do campo é muito recente. Então, o que se pesquisa hoje, eu vejo como um campo ainda muito, que vai dar muito resultado, eu acho que ainda tem muita coisa a ser falada do que se fala, sejam os laboratórios, sejam as instituições de psicologia, seja determinados personagens que foram chave nessa história da institucionalização e da profissionalização da psicologia, eu acho que é um campo ainda muito rico de possibilidades, de histórias para serem contadas. mas no meu doutorado, como eu falei, eu fui levado para esse outro caminho justamente pela minha estranheza nessas outras obras, então eu não vejo, eu vejo muito mais como alternativas do que propriamente alguma coisa crítica e me colocando nessa relação, digamos assim, assimétrica com o campo já estabelecido. Então, eu acho que o campo que está aí, ele ainda tem muito a dizer e eu tentei de alguma forma ampliar o horizonte do campo, apontando para outras possibilidades de psicologia que podem ser contadas, psicologias que não se aproximam da matemática, dos métodos experimentais, que também não é acadêmica e também que não tem muito a ver com a institucionalização e a profissionalização da psicologia, mas uma psicologia que se aproxima da história do Brasil, da literatura, da poesia e que isso também na sua época foi chamado de psicologia, porque os autores assim a chamaram. Então, eu tento contar essas outras histórias, mas como alternativas que visem ampliar o campo. Eu diria que a ideia da minha tese é essa, muito mais assim servir de uma, digamos assim, um trabalho mais crítico em relação a um campo já consolidado. Eu, pelo menos, não vejo o meu trabalho assim. É, mas a sua tese tem particularidades muito interessantes e aí eu vou trazer aqui para a nossa discussão um elemento singularíssimo na sua tese que é um currículo que você desenvolveu de uma fictícia universidade de psicologia, uma faculdade de psicologia brasileira e até tem uma carta dos alunos também, tem um princípio de um debate ali. Eu queria que você falasse mais dessa concepção e quais são os sentidos que aquela proposição agrega para a compreensão daquilo que você está trazendo aí para a sua tese e para a história da psicologia. Na verdade, essa carta e esse currículo, esse pedaço de currículo, não é um currículo inteiro, porque eu ia ser um exercício maluco elaborar um currículo inteiro, então eu pensei num pedaço de alguma coisa que pudesse ilustrar a minha ideia. É claro que tem essa ideia já consolidada na história que o historiador não simplesmente imagina uma realidade contra essa realidade. Não, a história se sustenta em metodologias, ela se utiliza da fonte primária, ela tenta reconstituir acontecimentos, ela tenta trabalhar com a experiência concreta e narrar essa experiência, embora tenha muitas limitações nessa narração, mas ela não parte pura e simplesmente da imaginação daquele que está contando, embora a imaginação de alguma forma entre como elementos de coesão, senão a história fica alguma coisa totalmente descritiva, mas o currículo ele carrega um pouco dessa ideia que o seguinte, que mesmo que eu imagine alguma coisa que em absoluto tenha existido, ainda assim essa minha imaginação ela tem elementos estruturantes da própria realidade. Então, por exemplo, eu posso ter criado um currículo totalmente absurdo, mas ainda assim é um currículo que é um elemento da realidade, ou seja, que é uma instituição que oferece um curso de psicologia dividido em períodos, então assim, ainda que eu invente, essa invenção ela tem elementos concretos da realidade, esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que foi o seguinte, para a constituição desse currículo, quando eu construí, quando eu elaborei, quando eu inventei isso, eu pensei no seguinte, e se isso tudo que eu estou lendo, na verdade, fosse o que fosse ensinado nos cursos de psicologia, e o que eu estudei, ou melhor, e o que eu estudei como psicólogo profissional, na verdade, fosse o marginal. Dito de outra forma, o que a gente está familiarizado por ser psicologia, no meu currículo, na carta, mais especificamente, ela entra em alguma coisa como marginal. Então, seria um currículo sustentado na psicologia de João do Rio, de Paulo de Magalhães, etc., ou seja, seriam esses psicólogos a serem formados, mas ao mesmo tempo teria ali algumas pessoas à margem, que seria justamente os professores de laboratórios de psicologia, os psicanalistas, os psicólogos comportamentais, eles estariam justamente ali à margem. Ou seja, eu dei uma invertida na história, digamos assim, quase como dizendo assim, e se o que, na verdade, eu estou tentando narrar, ele fosse o que compôsse os currículos de psicologia. E aí, nesse exercício de imaginação, eu propus o currículo e a carta e propus, inclusive, um nome para o instituto, que seria de psicologia e ciências psíquicas, colocando aí as ciências psíquicas, que é o que a gente entende hoje por parapsicologia, que são o campo da Psychological Research, se elas tivessem, se elas fizessem parte do currículo também, ou seja, meio que invertir tudo, tudo que hoje está à margem, tudo que hoje está proibido de entrar nos estudos de psicologia, porque não são reconhecidos como psicologia, e se isso tudo fosse, na verdade, a psicologia, e a partir daí foi, esse exercício imaginativo foi meio que para exercitar isso, quase como essa subversão do que aí está. E é muito, eu recomendo as pessoas aí, certamente depois da entrevista, vão se interessar pelo trabalho, recomendo muito que o pessoal se debruça em relação sobre esse currículo, esse currículo fictício, que eu acho que ele serve também como um mapeamento sobre como a discussão PC era muito mais complexa do que aquela que circulava nas instituições, inclusive ela circulava nos jornais, e aí uma coisa que eu também gostaria de trazer aqui para a nossa discussão é que no seu trabalho você traz algumas disputas, algumas o que chama de querelas, sobre a alma nas terras aqui do Brasil. Exemplos, Alceu Moroso Lima e o Radek debatendo, o debaixo entre o Medeiros Albuquerque e o Neves Manta, e também em história de médiums, curandeiros, personagens que com certeza os manuais de psicologia jamais tratariam ou se tratassem e seriam de maneira marginal, ou até denunciando alguma coisa. Qual é então a relevância de resgatar essas histórias que estão fora dos manuais e inseri-las no âmbito da história da psicologia? Essa é uma pergunta muito importante para a primeira parte da minha tese. Isso tudo que eu estou falando agora, na verdade, essas outras psicologias, quando eu falei aqui de João do Rio e de Paulo de Magalhães e outros, na verdade, é a segunda metade da minha tese, que na verdade foi o que mais me motivou no doutorado. se tem um conjunto de fontes que eu mais fiquei deslumbrado são as fontes da segunda metade da minha tese. Na primeira, na verdade, que são ali, me debrucei muito sobre os jornais, que são as controvérsias, isso também já veio como uma estranheza ao longo do mestrado, porque o que acontece? Conforme eu ia lendo as minhas fontes ao longo do mestrado, eu ia percebendo uma coisa muito interessante, que era o seguinte, a constituição dos laboratórios de psicologia, das instituições de psicologia, o próprio nascimento da psicologia científica, ele veio carregado de um certo debate, que é um debate que muitas vezes ele não tem preeminência nos livros e nos artigos, quer dizer, uma história da psicologia, quando ela é narrada, ela é narrada num certo sentido, assim, havia algumas pessoas que se interessavam por temáticas da psicologia, sejam os saberes psicológicos, sejam os manuais de psicologia, enfim, e aí esse saber, ele foi passando pelos escrivos da ciência, foi se tornando cada vez mais científico, passou a ter base fisiológica, e aí surge a psicometria, a psicologia experimental, etc., quer dizer, é um caminho que muitas vezes, assim, por você ser uma pessoa que está situada no século final, do século XX ou século XXI, você já sabe os rumos que essa história tomou, então você vai pavimentando o caminho meio que para dizer que, olha, no início era uma psicologia filosófica, depois ela foi se tornando experimental, e aí ela se profissionalizou, você já conhece esses caminhos, né? Mas e quando você joga luz sobre um determinado momento do tempo e do espaço e sobre certos autores e joga tanta luz que, na verdade, você não vê exatamente um caminho, mas você vê uma certa constituição dessa história a partir de discussões e debates, ou seja, a partir de querelas mesmo. Então, esse foi um espanto meu também, junto com essas outras fontes, porque eu tinha para mim assim que a literatura, isso é uma percepção minha da literatura, a literatura, ela conta uma história ainda muito institucionalizada, que prioriza muito o nascimento da psicologia científica e das instituições de psicologia e da psicologia acadêmica e como essa psicologia foi se tornando cada vez mais científica, etc. É óbvio que ela não se resume só a isso, mas se a gente pudesse abstrair uma certa tônica das narrativas, ela tem essa coisa de mostrar esse caminho da psicologia, um caminho em direção à objetividade, etc. E eu comecei a pensar conforme eu li os jornais, eu pensei, olha que coisa interessante, tudo bem que a gente carrega uma certa percepção geral de que a mídia é muito sensacionalista, que o jornal vive dessas coisas, que ele tem que noticiar o debate, a discussão, a fofoca, etc. Quer dizer, já é até um meio propício, de certa forma, para você investigar discussão e polêmica. Se tem uma fonte primária, se você é interessado em polêmica, se você não investiga os jornais, você está no lugar errado, porque o jornal e a revista é lugar certo para ter polêmica. Então, qualquer polêmica, seja de natureza filosófica, científica, literária, vá para o jornal, acho que é o lugar certo. E na psicologia, isso não é diferente. Quando você chega, seja, eu estou falando tanto o debate em relação à psicologia especificamente, quanto a vários outros temas psí, que tem isso também, visões de mundo, visão de ser humano, e que muitas vezes agregam ali autores da psicologia que são citados na discussão, então fica tudo muito nebuloso até você falar se é psicologia ou não, porque isso ainda estava muito mole, essa delimitação de campo. Mas a primeira parte da minha tese, ela tenta justamente dar ênfase e torna objeto algumas discussões dentro dessa cronologia que eu estou trabalhando, que é final do século XIX até a terceira década do século XX, e mostrando como é que, por exemplo, instituições e personagens que a gente tem como pioneiros da psicologia, gente que contribuiu para essa objetividade nas suas respectivas épocas, muitas vezes se enfrentaram problemas para fazer aquilo que elas estavam fazendo. Você deu um exemplo, falou aí de um dos capítulos que é o Radek e o Alceu Moroso Lima, eu não considero isso exatamente como um debate, porque não teve aquela coisa assim de um publica um artigo, aí o outro vai lá e traz uma réplica, aí o terceiro vai e acrescenta mais um elemento na discussão. Não houve exatamente isso, mas houve uma tensão ali de alguém que estava coordenando um laboratório de psicologia, esse laboratório se torna uma instituição, essa instituição ela passa a estar vinculada a uma outra instituição pública, ou seja, passa a receber financiamento do governo e aí você tem um sujeito que é completamente contra essa psicologia experimental, fisicalista, porque chama de materialista essa psicologia específica receber dinheiro do governo. Então, Alceu Moroso Lima, completamente incomodado com isso, fez um ataque a esse estudo de psicologia de 1932, que é uma conversão do laboratório da colônia de psicopatas do engenho de dentro quando ele se converte em estudo de psicologia de 1932. E é nisso que ele é convertido ao São Moroso Lima, faz um ataque, mas quando você lê o texto, é um ataque porque tem um motivo muito específico, é um determinado tipo de psicologia sendo cultivada, sustentada justamente na fisiologia, na biologia, nos métodos experimentais, e você vê um intelectual da igreja católica, um intelectual católico, dizendo, olha, essa psicologia, ela não representa o povo brasileiro, a psicologia brasileira é outra, por que que é desse sujeito que está recebendo justamente o financiamento público? Além, claro, enfim, dele ser um estrangeiro e ter uma questão também que envereda para esse lado aí, mas o que estava em jogo ali era a natureza da psicologia que se tornava oficial, oficial porque estava recebendo verba pública. E aí, o senhor Moroso Lima não gostou disso e publicou um texto, quer dizer, é para mostrar que esse Instituto de Psicologia de 1932, que foi fundado a partir de um laboratório de psicologia científica, que poderia chamar de científico, na verdade, teve uma tensão aí nessa formação e eu tentei dar luz a essa tensão. Não só esse, como os outros capítulos também dessa primeira parte, eles tornam o objeto justamente esse entrave, essas tensões e que no meio está ali a psicologia de alguma forma. E nesse caso específico, você tem até uma discussão que poderia ser tratada de uma outra forma, olhando para as proposições do nosso e ao Moroso Lima como o obscurantismo, o atraso contra a modernização da psicologia brasileira. Mas a argumentação dele nos parece muito interessante agora. Ele chama a atenção para o fato de que a psicologia no Brasil não é isso, isso é totalmente importado. e aí a gente se pergunta o quanto desse tipo de discussão atravessou o campo da psicologia institucional ou não e foi moldando as percepções que nós temos da psicologia no Brasil e que certamente são diferentes das psicologias que são praticadas em outros países na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, que todas têm representações públicas da psicologia bastante diferentes e certamente são muito relevantes para compreender o nosso campo. Mas já que você mencionou a segunda parte, Hugo, então eu queria trazer um pouquinho agora da segunda parte que é a parte eu diria até mais polêmica e difícil porque quando eu olhei pela primeira vez eu falei minha nossa, eu acho que eu saí da psicologia, eu acho que eu não estou mais na psicologia, eu acho que eu peguei, abri o arquivo errado e estou lendo uma tese aqui de literatura de uma outra coisa que é a sua pegada. Você, a partir do capítulo 5, você expande ainda mais os limites da psicologia tratando a psicologia como parte de um arcabouço analítico de alguns dos pensadores sobre o Brasil. E até eu vou citar aqui uma fala, um trechinho, sem me dar licença, olha só. Para cumprir o proposto nessa pesquisa, faça necessário perseguir as pegadas do psíquico em outros terrenos para revelá-lo onde quer que ele apareça. Isso significa não apenas recusar as formalizações, mas igualmente rejeitar qualquer doutrina que, por sua potência, possa se contrapor. Já não basta revelar intrigas, esboçar tramas. O rastro do trabalho coletivo, institucionalizado, formalizado, mesmo que derrotado, não importa mais. Esqueçamos os sistemas. E olha só a conclamação. Esqueçamos os sistemas. Para ampliar os horizontes da historiografia, é preciso transitar por outros caminhos, sentir novos cheiros, ouvir outras vozes, admirar paisagens ignoradas. E já que você falou disso, eu vou ter que perguntar. como escolher as trilhas que nos conduzirão a esses novos psíquicos? É uma pergunta difícil, porque no meu caso, a resposta mais sincera que eu posso te dar é a seguinte. Conforme eu fui me debruçando sobre as fontes, eu ia caindo na própria trilha. Então, foi surpresa, na verdade. Foi um tropeção. Eu gosto de pensar a minha tese com a seguinte imagem. Eu estava familiarizado com uma determinada trilha no meio de uma floresta. Eu comecei a tatear justamente naquele limite da trilha em que tem aquela mata verde que você não sabe exatamente o que tem. E aquele território pisoteado que é a própria trilha. Essa margem é a primeira parte da tese. Seriam as controvérsias. Seria a divisão do próprio território entre uma psicologia talvez ali mais científica, experimental, mais aceita e quem está justamente ali tentando entrar na trilha. Tentando mostrar as suas psicologias ou as suas visões de mundo ou as suas concepções de sujeito ou de subjetividade. Só que aí, num determinado momento, não importou para mim mais essa margem da trilha. eu queria me debruçar sobre aquilo que eu estava tentando visualizar que seria essa mata virgem e sem necessariamente ter a esperança de encontrar outros caminhos. Porque, afinal de contas, se são textos, se são obras, se são autores parcialmente ou completamente desconhecidos, então não tem trilha. Então, cabe a historiografia começar a trilhar novos caminhos. Eu acho que esse foi o exercício. E o meu primeiro esforço foi justamente começar a pisar em territórios verdes, completamente verdes, que antes a historiografia ou ela ignorava porque não entendia ser psicologia, e aí, enfim, não vou falar aqui exatamente os motivos de cada um dos historiadores, não sei exatamente dizer, mas estou falando especificamente do campo, ou o campo não entende que a psicologia ou ignora de alguma forma, ou simplesmente não cachou. Às vezes acontece também, às vezes tem um arquivo novo, as pessoas nunca se debruçaram, não é porque tinha qualquer problema com as fontes, é porque nunca encontrou as fontes mesmo. Mas, para alguns desses autores, talvez essa explicação não sirva, porque, por exemplo, João do Rio, ele é extremamente conhecido dentro da literatura, e o livro dele, Psicologia Urbana e Alma Encantadora das Ruas, que foram os dois livros que eu usei, eles são muito conhecidos dentro da literatura, principalmente o Alma Encantadora das Ruas, que talvez seja o livro mais conhecido dele. E o de Psicologia Urbana não é tão conhecido, mas, como o autor é conhecido, então eu tomo por conhecida as fontes. Mas, ao mesmo tempo, quando você lê, você não encontra nenhuma psicologia ali que a gente esteja familiarizado. Você não encontra um acadêmico ensinando psicologia dentro de sala de aula, você não encontra alguém oferecendo um serviço, alguém produzindo um teste. Quer dizer, você não encontra essas coisas familiarizadas, que a gente já está familiarizado. então, indo para essa mata verde, eu tive um primeiro, por isso que eu acho que a minha tese tem muitas limitações nesse sentido. Como eu estou investigando ali fontes, em que você não encontra trabalhos que se procurem analisar, ou então, colocar essas fontes num certo circuito de história da psicologia, ou tentar entender exatamente o que seria essa psicologia, ele foi um exercício experimental de tatear, de pavimentar algum caminho possível. Entendeu? Mas a partir de um tropeção, é como se eu estivesse no caminho já conhecido, e de repente eu tropecei e caí num lugar errado. E aí, quando eu me vi, eu comecei a andar por meio dessa mata virgem maluca, completamente maluca, ali no final do mestrado, e que eu não sabia exatamente o que fazer com aquilo. E eu estava procurando um laboratório, e aí, de repente, eu me esbarro num texto em que o sujeito começa a descrever a sociedade brasileira, dividindo essa sociedade em vários personagens. Ó, é como se a gente estivesse analisando o nosso presente, descrevendo o playboy da Zona Sul, o nerd, o bombado. Teve um cara que lá em 1920 fez isso, então ele descreveu a mulher do tipo tal, descreveu o Manuel do Músculo, falou do comerciante não sei o que, quer dizer, são personagens que constituem a sociedade brasileira, e quando você se depara com uma fonte dessa, o que você faz? Existe uma saída possível, e você fala, ah, não, isso aqui é a pré-história da psicologia social, sei lá, dá uma explicação, assim, nesse sentido. Ou você fala, não, isso aqui pertence a um circuito psi que talvez dê uma maior complexidade a essa história, que foi mais ou menos como eu tentei fazer. Tentei dar uma inteligibilidade à fonte que, para a minha formação, é quase que impossível conceber, senão, a própria negação dela. Então, acho que por isso que eu entendo que, assim, foi uma pesquisa muito difícil e, ao mesmo tempo, muito cheia de limitações, apesar de ser uma proposta que vem justamente a ampliar esses horizontes, a trazer alguma coisa nova nesse sentido. Mas não foi nada fácil me debruçar sobre isso e muito menos analisar. Claro, só posso imaginar a dificuldade que é enfrentar um nível de literatura e pensar a partir da ótica de uma história da psicologia, ainda que seja uma história totalmente renovada. E eu até mesmo posso confessar aqui que quando eu comecei a trabalhar com a história da psicologia, alguns colegas da literatura, que eu cursei letras por um período da minha vida, eles me abordavam falando, nossa, Machado de Assis tem uma psicologia muito complexa, nossa, por quê? Ele abarrei uma psicologia, tem uma história aí da psicologia. e aí eu pensava assim, não, isso aí não é história da psicologia, vocês não entendem o que eu estou falando, isso aí não é psicologia. Mas agora não é mais assim, eu acho que nós estamos aqui começando a olhar para outras produções, e olhar e falar, será que isso também não é psicologia, será que a gente não pode romper com essas delimitações? Só que aí eu acho que nós temos uma questão aqui, a parte da sua tese realmente é bastante ousada, porque acaba colocando a história da psicologia numa posição além daquela que a história das ciências normalmente consagraria, ou se faria uma circunscrição aí. E eu acho ótimo a gente pensar novas historiografias e propor novas abordagens e novas fontes, e acho que até posso afirmar também que a sua tese é um marco nesse sentido, eu ignoro outros trabalhos da psicologia que fazem essa proposta de maneira tão clara e tão poderosa como você fez no seu trabalho. só que como professor de história da psicologia, eu vou ser obrigado a te fazer uma última pergunta que é muito difícil de ser respondida. Diante da maneira como se construiu o campo da história da psicologia e nossas funções enquanto psicólogos, como professores de psicologia nas instituições e nossa circulação preferencialmente entre colegas da psicologia, eu pergunto qual é o objeto de estudo da história da psicologia? Essa é uma pergunta extremamente difícil e ao mesmo tempo extremamente pertinente para qualquer um que estuda história de qualquer coisa. Embora algumas ciências tenham uma certa sensibilidade na hora de falar do próprio objeto, sobretudo aquelas ciências que muitas vezes têm muita necessidade de provar que é ciência, seja porque lidou com certas coisas no passado que não gostou muito ou então lidou com um certo tipo de conhecimento que muitas vezes no presente é até difícil de lidar e perambulou por vários outros campos do conhecimento e produziu todo tipo de prática, muitas vezes é difícil para essas ciências, como por exemplo é o caso da psicologia, falar qual é o seu objeto. Mas André, eu diria para você que, assim, primeiro, eu não saberia sinceramente responder essa pergunta, mas, mas, eu acredito que se a gente fugir um pouco dessa história mais institucionalizada, mais rumo à profissionalização e aos personagens que fizeram parte dessa história, eu penso que o objeto da psicologia ele é ainda uma questão em aberto. Porque, se a gente está hoje em 2020 e tem um pesquisador, poderia ser qualquer outro, não exatamente eu, pode ser que outras pessoas estejam desenvolvendo trabalhos mais ou menos nessa linha que envolvam outras coisas, seja na história, seja na filosofia, seja na física ou em qualquer outra ciência, se isso acontece é porque minimamente a discussão sobre o objeto ela não ganhou um ponto final. Então, se você pega um texto em que a base dele é literária, poética, e que se a gente tivesse que trazer uma ciência para perto dela seria ou a história ou a própria antropologia, como foi o caso do João do Rio, que estou pensando um sujeito perambulando na cidade com aquele espanto de quem parece que está numa comunidade completamente nova, descrevendo aquilo, contando histórias, quer dizer, se você pega essa obra dele e coloca em contraste com todas aquelas obras, todos aqueles caminhos, todas aquelas produções no tempo em que a gente está muito familiarizada, cria esse contraste, se esse contraste produz um constrangimento para o historiador, que muitas vezes é um psicólogo treinado, isso é importante de falar, a forma como a gente conta a história também tem relação com o nosso próprio treinamento de onde a gente está vendo. Boa parte dos historiadores da psicologia são psicólogos de formação, tem outras pessoas que vêm da história, que vêm da filosofia, que estão aí também, mas se você pegar quem está na linha de frente, é basicamente psicólogo e eu acho que isso de alguma forma delimita no sentido produtivo da palavra a própria direção do campo, isso circunscreve o campo, que foi a minha crítica no primeiro capítulo, mas aí ao mesmo tempo eu tentei de alguma forma amarrar outras coisas, romper com esse determinado caminho e essa pergunta que você está me fazendo que é uma pergunta que eu me fiz na tese, na verdade só me levou a uma constatação muito generalizada e que na verdade é um ponto de partida para justamente continuar amadurecendo essa ideia que é o objeto da psicologia, isso pode acontecer com qualquer outra ciência, na medida em que existe esse constrangimento, a discussão na verdade ainda não recebeu um ponto final, ela está aberta justamente por conta dessas outras obras, esses outros caminhos possíveis, então eu acho isso, não saberia te dar uma resposta, o objeto da psicologia é esse, o que eu fiz foi eu persegui o psi, mas falar assim, eu persegui o psi, eu acho que isso é um objeto, não, mentira, para mim o objeto da psicologia não é o psi, exatamente, mas, porque isso seria uma resposta muito vaga, mas o que eu fiz no meu trabalho foi perseguir o psi, independente se é uma psicologia que eu conheço, independente se é uma psicologia de qualquer coisa, meu interesse não era fechar o que eu entendo por psicologia ou não, isso talvez reflita até uma certa mudança na minha própria formação, que hoje eu me sinto até mais historiador do que propriamente psicólogo, implicado com as questões da psicologia do presente, tem isso também, iniciei um curso de graduação em história, enveredei para uma pós em história, então isso também tem uma coisa muito pessoal, dos meus próprios caminhos também, mas essa questão do objeto, ela certamente é uma questão intrigante para mim, porque é uma discussão ainda muito amolecida. Muito bem, então, chegamos ao final então da nossa entrevista, quero agradecer mais uma vez aí o Hugo pela disponibilidade. Não tem problema nenhum, na verdade foi um prazer enorme estar aqui, sou super a favor, eu super apoio esse projeto que você está encabeçando, André, que eu acho que é uma coisa que a área, seja da história da psicologia ou o próprio campo da história das ciências ou de qualquer outra história precisa fazer, investir em produção audiovisual de qualidade, constituir bancos de dados que possam amarrar as fontes, que possam amarrar as publicações e constituir bases de dados que centralizem os textos, eu acho que isso, e construir inclusive uma wiki, que isso é não só uma coisa ousada, mas como necessária também para todo e qualquer campo, a gente tem um wiki de games, de todo tipo de nerdice, wiki de novela, mas para certos campos de produção de conhecimento a gente não tem wiki, então quer dizer assim, dá a impressão que a sociedade civil, o campo da cultura está há anos luz à nossa frente e muitas vezes a área está ali num academicismo enrijecido, não, acho que a gente precisa mesmo investir na, na, tudo aquilo que a tecnologia e a internet podem oferecer para a gente, então assim, aproveita aqui esse momento, sei que não tem nada a ver com a entrevista, mas parabenizo pelo esforço, porque quando você me contou pela primeira vez desse projeto, eu falei assim, caramba, eu gostaria de contribuir muito mais do que eu posso, mas eu, eu fiquei vislumbrado com a iniciativa e também com os produtos aí que o grupo de vocês vem dando, parabéns mesmo pelo trabalho e fico às ordens aí para o que vocês precisarem, valeu mesmo. Pô, agradeço demais aí os elogios, cara, a disponibilidade, a percepção também do nosso trabalho e já que o Hugo elogiou tanto, quero convidar aí você que está na nossa audiência para visitar o nosso portal historiadapsicologia.com.br, nós temos o portal, nós temos o nosso canal, nós temos o nosso podcast, nós temos também a Wiki, a WikiHP, que é uma Wiki de história da psicologia e agradecer aí nossa audiência, o Hugo, e convidar você a conhecer os nossos outros vídeos do canal e todos os nossos produtos aí do portal História da Psicologia, ok? Obrigado, pessoal. Tchau. 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 Tchau.